Estou na morte do piloto de 42 anos, o caso foi registrado por um circuito de segurança, ele aconteceu em Timóteo, a nossa equipe preparou uma reportagem sobre o caso e você confere agora. Pode balançar. A imagem registra o momento quando o motociclista acelera e bate na lateral de um carro que entrava em um posto de combustíveis no bairro São José, em Timóteo. A gente está exatamente aqui no posto de combustíveis no bairro São José, em Timóteo, onde aconteceu o acidente. O motociclista seguia aqui pela avenida Sesita, quando bate na lateral de um carro que entrava aqui no posto de combustíveis. Ele estava em alta velocidade e acaba sendo arremessado contra esta parede e depois cai aqui neste chão, onde a gente pode ver marcas de sangue. A vítima é Ailton da Silva, de 42 anos, conhecido pelo apelido de Tota. Ele morreu após sofrer múltiplas fraturas. Segundo o major da polícia militar, ultimamente acidentes entre motocicletas têm ocorrido com frequência no município. Por isso que a gente já realiza esse patrulhamento específico na questão de policiamento de trânsito e a questão também do uso das motocicletas, do policiamento em si, justamente para estar coibindo e prevenindo qualquer abuso por parte desses motociclistas. O acidente causou revolta em algumas pessoas que a princípio suspeitaram que o condutor do carro estaria embriagado, o que foi negado pela polícia. O condutor do veículo, ele cogitou ali um burburinho acima desse indivíduo aí, por conta de que o pessoal levantando a questão da embriaguez, mas foi realizado um teste do etilômetro para esse condutor do veículo e não foi constatada nenhuma irregularidade, nenhuma alteração nesse teste. O local que ele vem fazendo a ultrapassagem, pela margem do posto, não dá para a gente ver nem mais se o condutor do veículo também sinalizou que ia entrar à esquerda. Normalmente ninguém pára ali, está vendo que tem até um cone ali, uma área do posto, eu estou errado aqui bebendo no meu comentário, é uma área do posto, é uma área de escape, é um espaço da calçada que no caso do posto, ele faz com esse piso aí, por quê? Porque é um local de saída lá, olha. É, aí é a perícia para definir, né? A gente fica aqui de forma aborrecida, trabalhando com a imagem, mas... É, o bebendo está fazendo uma referência. Exatamente isso, bebendo, parece o meio fio ali onde está o cone, sabe? Então, aquela área ali é uma calçada barra um pedaço da área do posto, né? Que é aberta, né? A gente, os familiares depois ficam chateados com a gente, não está comentando mais, a gente está falando para prevenir as pessoas que andam, né? De motocicleta, especialmente motocicleta, porque no final é isso aí, ó. Motociclista, quando dá uma pancada dessa aí, sobra o quê? Olha lá, quebra joelho, quebra tudo, é arremessado longe, ó. Meu Deus do céu, isso é lá em Timóteo, né? Vamos para mais um intervalo aqui no Balanço Geral, hora certa, meio-dia, 47 minutos.